Eles são pequenos e muito curiosos. Com faixa etária entre 10 e 12 anos, os estudantes da escola Aninha Pamplona Rosa de Gaspar, no Vale do Itajaí, tiveram a oportunidade de visitar pela primeira vez a capital catarinense. No roteiro, diversos pontos de Florianópolis e a chance de passar pela Assembleia Legislativa. Em poucas palavras, a pequena Ana resumiu esse sentimento. Para a coordenadora pedagógica que acompanhou a equipe, esse é o momento de desvendar as curiosidades sobre Santa Catarina e, no caso do parlamento catarinense, a maneira com que o legislativo funciona. A gente tem a oportunidade de quebrar essa barreira que a gente tem entre capital com as pequenas cidades. Gaspar é uma cidade pequena, a gente tem 79 mil habitantes, está em torno disso, e é a oportunidade deles estarem saindo da escola e vivendo na vida o que eles aprendem através dos livros. E a visita contou com um diferencial. Rodrigo Stipe desenvolve um projeto chamado Guia Manézinho. Ele acompanha turmas como a de Gaspar e a proposta dele é disponibilizar uma forma lúdica de ensinar sobre o contexto histórico de Santa Catarina e de Florianópolis. Na Assembleia Legislativa, promove apresentações que façam com que os jovens entendam o sistema hierárquico do legislativo, como se fosse o organograma de uma escola. Essa dinâmica também tem funcionado sobre os pontos turísticos e históricos. Educação em patrimônio é isso. Começa com as crianças pela serem noção básica do mundo que elas estão vivendo. Vou te dar um exemplo. Quando eu falo, por exemplo, da professora Antônio de Barros e faço uma associação com o mural, eu estou trazendo um elemento da rua e um elemento interno. Então, falar do legado dela é um jeito de trabalhar essa questão legislativa junto com o que elas estão vendo no cotidiano. Ou posso usar um exemplo, por exemplo, da construção dos prédios. A primeira sede do Poder Executivo, por exemplo, ou sede da Assembleia, que tem fotografias aqui, eu utilizo a fotografia e as crianças também visualizam no centro. Então, fazer essas associações é o mais importante para que elas compreendam o ambiente em que vivem. Obrigado.